Fala galera, Shkarranta na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Sunseya Lendas da Justiça E eu estou aqui no servidor chinês, galera, pra trazer informações sobre o Yoga de Aquário Muita gente me pergunta se futuramente vai ser possível fazer um time de formação de gelo, galera Me perguntam muito também se o Yoga de Aquário é melhor do que o Camus Enfim, cara, eu vou estar comentando tudo isso aqui com vocês Mas antes, é claro, deixa o likezão aí, não esquece Seu like é muito importante pra ajudar o canal a crescer E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, galera E falando aqui do parceiro Rei dos Coins, galera Tá aqui, ó, se você quiser fazer aquela recargazinha marota pra dar aquela moral na conta, galera Rei dos Coins, você pode estar aqui recarregando o valor que você estiver precisando, cara Isso é muito legal, eles entregam muito rápido e o link vai estar aqui na descrição do canal, beleza? Tamo junto, partiu para o Yoga de Aquário, galera Diferentemente aí do outro Yoga, né, que a gente já tem Na verdade, no global, galera, a gente só tem o Yoga aqui nível bronze, né Esse aqui, que tem aquele combozinho lá com o Seiya Bem bacana, galera, só que, é claro, ele é um personagemzinho aí que não tem como A gente tá utilizando por causa da quarta habilidade Ele não tem quatro habilidades, só tem um, no caso, três, né Falta uma habilidade pra ele, então fica um pouquinho complicado O nível máximo que ele chega também é o nível 160 Então é só food, galera, não adianta querer usar, beleza? Partindo pra cá A gente tem mais, galera, dois Yogas, tá vendo aqui, ó A gente tem esse Yoga aqui também Vou ver se outro dia eu trago um vídeo pra vocês falando dele também Esse aqui E futuramente aqui vamos ter o Yoga Divino, tá Não chegou ainda no game O último que chegou agora foi o Minus Eu até gravei um vídeo falando sobre ele O último personagem que chegou, acredito que não vai demorar muito não Deve estar chegando também pra gente o Yoga E eu vou trazer o vídeo pra vocês com certeza Mas, vamos falar aqui do Yoga, galera De Aquário Por que o de Aquário em específico, galera? Porque vai estar chegando com certeza pra gente no game E não deve demorar muito aí no global Porque a gente já tem aí o banner do Shum, galera Falando em banner do Shum Mais tarde Eita, ainda bugou aqui, ó Mais tarde, galera, vai ter live Lá para as 8h30, mais ou menos aí Pra vocês, galera Vai ter live girando aí o banner do Shum Vamos girar mais de 200 vezes naquele negócio, rapaz Então, vai ser top demais 8h30 aí, já deixa marcadinho, galera Separa a pipoca Deseja sorte pra mim Pra tirar bastante Shum, né? E talpando aí Vamos tentar upar a armadura dele também, galera Claro que eu vou ter que tentar colocar em 9 estrelas Eu acho que eu vou conseguir Mas, de qualquer forma Deixa marcado aí no calendário No seu relógio Bota pra despertar Noito e meia hoje, galera Sabador Tamo junto Partiu agora falar sobre as habilidades desse personagem Ele aqui, galera Do signo de vento Interessante aqui, ó E também um cavaleiro de habilidade Bacana Tá aqui a imagenzinha dele, ó Com a roupa aí de aquário, né? Muito top Tá? Bonitão E vamos partir pra cá, galera Pra gente ver como é que funciona esse negócio aqui Tá vendo aqui? Vou começar a falar sobre as habilidades dele Vamos fazer uma comparação rápida com o Camus O Camus, ele tem uma habilidade muito legal Mais somente quando a gente desperta a armadura Que ela fica aí No máximo, né? Que é quando a gente pega E libera a armadura toda E ele passa a congelar todo mundo no início Isso aí é uma habilidade muito bacana Muito legal Será que o Yoga vai conseguir superar isso? Vamos ver aqui, galera Vem comigo Vamos lá Aqui, ó Perdão da deusa do amanhecer O maior significado profundo do mestre da geleira Kamuya Colocar suas mãos no formato de garras de água E deixar o acongelado que chega ao zero absoluto escorrer das suas mãos Causando 285% de dano, né? De ataque de dano Há três inimigos na frente dele, tá? E criando dano contínuo e duradouro Quando ele está em cena Então, galera A gente tem algo parecido com o Saga E também com o Shun, né? Que é aquele efeito de campo Isso aí é bem legal, cara Vem cá que o efeito de campo dele é bem interessante Olha só Vamos lá Efeito ambiental Tempestade de Fênix de gelo Sob o efeito de tempestade de gelo Todos os inimigos recebem 50% de ataque de dano por segundo 50% por segundo, galera Tempestade de gelo é um efeito ambiental especial Que será substituído por outros efeitos ambientais no mesmo tipo Então, se você lançou um efeito ambiental Com, sei lá O Saga E você lançar um efeito ambiental com O Camus aqui O Camus não é O Yoga de Aquário, galera Vai estar substituindo Não tem como entupir Efeito ambiental Senão fica um negócio assim muito louco Cara, o ambiente fica tudo doido Não tem como Beleza? Então vamos lá Isso aqui, galera Vai durar por 14 segundos É bastante tempo, cara 14 segundos é bastante tempo Porque tem outras habilidades atreladas A esse campo aqui, tá? Tempestade de gelo Nível 2 Sob o efeito de tempestade de água gelada Já mudou até o nome, né? Todos os inimigos também receberão 15 pontos de efeito de redução de distância Vamos lá O efeito de redução de distância reduzirá a frequência E a velocidade de ação das habilidades de ataque e liberação Também liberação Ou seja, você vai demorar mais a estar liberando o seu especial Você entendeu? Sua técnica secreta ou qualquer outro tipo de habilidade Show de bola Isso aqui é bem interessante, cara Vamos lá No nível 3 Sob o efeito de tempestade de fênix de gelo Todos os inimigos também serão desacelerados em 25 pontos O efeito de lentidão reduzirá a frequência e a velocidade de ação das habilidades de ataque e liberação Então aí ele reduzia, né? 15 pontos E agora ele passa a reduzir 25 pontos Então, galera A gente vai ter um efeito aí de redução de velocidade de ataque A gente tem efeitos de aumento, né? Dessa velocidade com o próprio Shun de Virgem A gente tem um efeito de aumento de velocidade de ataque E no caso aqui do Yoh, galera Meio que ele cria um ar gelado, né? A galera fica um pouquinho congelada Um pouquinho com frio Sem vontade de cantar uma canção E fica mais lento, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona Bem interessante essa habilidade aqui Vamos lá Continuando a próxima habilidade A habilidade de ciclo A geleira libera o ar gelado Que causa 195% de ataque de dano, né? Aos 3 inimigos à frente Novamente A habilidade dele vai atacar os 3 inimigos à frente O ar gelado desacelera o alvo em 40 pontos por 4 segundos Vamos lá O efeito de velocidade de morte reduzirá a frequência Deve ser essa habilidade aqui, né? Reduzirá a frequência, distância, movimentos As habilidades de ataque e liberação Então novamente ele vai estar reduzindo a velocidade de ataque E também liberação, né? O ar gelado diminuirá a velocidade do alvo em 50 Aqui já é uma... Em vez de ser 40, vai ser 50 O livro de ferimentos aumentado, né? O dano dele aumentado Para 225% Quando o alvo estiver sob o efeito de tempestade de fênix de gelo Ou seja, sobre esse efeito aqui, né galera? Que é o efeito ambiental Vamos lá Quando ele estiver sob esse efeito ambiental Ele cairá imediatamente no estado congelado por 1 segundo Então ele vai atacar 3 inimigos Beleza? Então automaticamente nesse efeito aí Ele vai congelar os inimigos Beleza? Nível 4 O cloro, né? Congelado Tradução, tradução É complicado Por 1 segundo Nível 4 Diminuirá a velocidade de dado, né? Em 60 pontos Então galera A gente vai ter uma diminuição na velocidade Maior ainda, né? Já tem no próprio campo aqui, né? Mas você vai ter uma diminuição de velocidade maior ainda E vai ter essa parte de congelamento Muito interessante Vamos lá Use Frozen Chlorida Eita caraca Como um anel de gelo Para liberá-lo para o inimigo E o limão, né? Deve ser o inimigo tocado Ficará congelado por 3 segundos Quando ele lançar esse anel aqui, né? Beleza E ao mesmo tempo Ele receberá um dano igual a 280% Do ataque de Glasser Nessa habilidade aqui No estado congelado Você não pode agir E não pode obter Cosmo Isso aqui é muito legal Nível 2 O Dick de Dano aumentará para 305, né? E a duração de congelamento É estendida para 4 segundos Quando o efeito congelado Aplicado pelo Frozen Ring, né? Que é esse anel aqui de gelo, né? É removido O alvo receberá um dano, né? Igual a 25% do HP perdido Imediatamente Então a gente tem assim Uma habilidade bem interessante aqui, cara A gente tem aí congelando Não deixa o cara agir Não deixa o cara obter Cosmo E quando ele perde esse congelamento Ainda toma um dano aí Baseado no HP perdido Pô, muito top, cara Bem bacana esse aqui Voltando para a última habilidade dele Guardião de Aquário Sobre efeito Como eu falei, cara Tudo é atrelado É muito parecido, cara Com o Shun, tá? Na questão aí de habilidade de campo Mas vamos lá Sobre efeito da tempestade Da Fênix de Gelo A duração da maioria dos efeitos negativos recebidos pelo inimigo É aumentada mais 30% Então qualquer efeito negativo que o personagem tenha Vai ser aumentado aí, cara Em 30% Então vai ser mais 30% de efeito negativo Muito bacana, cara Se você montar um time aí com bastante efeito negativo Você bota aqui No caso o Yoga de Aquário, né? É uma habilidade bacana, cara É uma habilidade bem bacana Nível 2 Sobre efeito de tempestade Quando o inimigo é atacado pelas geleiras, né? A taxa de dano aumentará em 25% Então, mais dano Sobre efeito de Ice, Phonic Storm, né? Tempestade de Fênix de Gelo Quando o inimigo é atacado pelas habilidades de Glasser O dano será aumentado em 25% Então, a gente vai causar muito mais dano Quando o personagem estiver no meio desse campo aí nosso, né? No meio desse efeito de campo Bem bacana, cara Bem bacana E o diferencial, né, galera? O que faz o Camus aí De Aquário ter um grande diferencial em relação ao Yoga É a armadura totalmente despertada, né? Então vamos dar uma olhadinha na armadura aqui Do Yoga também A duração da tempestade de Fênix de Gelo Foi estendida para 16 segundos Nós ganhamos 2 segundos aqui Beleza Quando o ataque de Junton de Glasser, né? Atinge criticamente Ou seja, e se esse ataque dele de Glasser For crítico O alvo pode ser congelado por 3 segundos Então mais um efeito de congelamento para a gente Sobre o efeito de qualquer pessoa Com menos de 35% de vida Será congelada Deve ser sobre o efeito, né? Desse negócio Bateu menos de 35% de vida Será congelada O que dura até mais 35% de saúde Ou o fim da tempestade de gelo Isso aqui ficou um pouquinho complicado Essa tradução Quando qualquer pessoa com menos de 35% de vida Será congelada Beleza Aí tudo bem O que dura até mais de 35% de saúde Ou o fim da tempestade de gelo Eu não entendi se no fim da tempestade de gelo Vai congelar todo mundo Ou se no fim da tempestade de gelo Se o cara tiver com menos de 35% de HP Vai ser congelado Ou mesmo Se durante a tempestade de gelo Tiver menos de 35% Vai ser congelado E quando terminar Se tiver menos ainda, né? De 35% Vai ser congelado também É um negócio um pouquinho Meio... A tradução tá um pouquinho complicada Tá traduzindo o chinês, né, galera? Então fica um pouquinho difícil Mas... Muito interessante, cara Muito interessante Ele tem muito congelamento Claro que o... O Camus tem aquela habilidade Que ele pega o personagem Que, se não me engano, com maior ataque Ele bota naquela... Esguife de gelo, né? Congela e deixa o cara paralisado lá Temos todo esse aparato Porém, galera Eu achei bem interessante Ele aqui Já que ele tem uma habilidade de campo Que é bem legal Ele reduz a velocidade de... No caso Obtenção de Cosmo, né? Reduz a velocidade de ataque Velocidade de liberação De habilidade, né? Eu acho que ele Com o Camus, cara Fica bem enroupado Porque o Camus Já vai começar congelando E ele já vai começar aí Praticamente Dando tempo dele Acabar Gerando toda essa tempestade Nessa habilidade de campo Então... Fica bem legal, cara Fica bem legal Esses dois personagens combados Vou ver se eu trago Outras análises Dos outros iogas Talvez o ioga divino Seja assim Mais roubado ainda Talvez formar uma backline Somente com o personagem De congelamento Também pode ser interessante Porque a gente reduz aí Não tem a parte de redução Igual o Máscara da Morte Que reduz A habilidade de congelamento O Máscara da Morte Ele vai reduzir Congelamento não Reduzir a habilidade De obteção de Cosmo Só que... A galera que congela Não deixa obter Cosmo Que também é muito bacana, cara Muito legal Vamos aguardar a chegada Como eu falei com vocês aqui Do ioga divino Mas com certeza, galera Com certeza aí Vai ser bem roubado, cara E o ioga divino deve vir Como... É um signo da luz, né? É ruim Mas também é bom É bom que a gente pode Fazer outros combos, né? Não fica necessariamente preso aí A um certo tipo de combo Porém... É aquilo, né, cara? A gente vai ficar preso aí A essa dificuldade de estar upando Então tem um lado bom E tem um lado ruim Beleza, galera? Se você curtiu Se você gostou Não esquece de deixar o likezão aí Se inscreve no canal Para não perder nenhuma novidade E, galera Mais tarde vai ter live Girando o Bunny do Chum A gente vai estar testando O personagem na prática A galera está falando assim Ah, não é bom Morre fácil Galera, a gente vai testar Eu vou deixar ele bem upado E a gente vai testar Para ver como é que vai funcionar Esse negócio aí Beleza? Tamo junto, galera E até o próximo vídeo Valeu!